Chegando aqui no Shopping Leblon, vamos ver como é que tá aqui o Shopping. Ah, colocaram sinalização aqui, saída, entrada. Bom dia, boa tarde, boa tarde. Olha que bacana. Bom dia, seja bem-vindo ao Shopping Leblon. Obrigado, obrigado. A comunicação tá bacana aqui. Paisagismo bacana. Ah, fizeram entrada de lojistas separado, né? Pra não dar aglomeração. Olha que bacana. Oberto pra novos olhares. Legal. Esse tapete aqui desinfecta, né? Opa, posso pegar essa câmera aí pra ver como é que funciona? Pode. Obrigado. Ah, bem legal. Ó, tô mantendo uma equipe aqui, obrigado. Shopping abriu agora, meio-dia aí. Vem 220 pessoas aí no Shopping. Pô, tem uma equipe direta aqui de... Ó, o álcoolzinho gel aqui, ó. Ó. Estanciamento aqui. Parabéns aí, amigo. Bem bacana. Ó, os leiteiros aí. Nós nos preparamos pra que você se sinta mais seguro. Ah, tô impressionado. Ah, tô impressionado. Como não tem ninguém na minha frente, vou dar uma subidinha mais rápida aqui. Ah, olha aqui, ó. Aqui, regras de ouro da Prefeitura. Que bacana. Ah, botaram sinalização também no piso aqui, pra... Quem tá indo e que tá saindo do Shopping. Que legal. Bem-vindo. Cara, eu adoro esse Shopping, cara. Olha aqui. Bom dia, bom dia. Tá ficando fixo aí, amigão? Que legal, hein? Parabéns. É isso aí, pessoal. Dá pra vir no Shopping Leblon sem problema algum. Tá maravilhoso o Shopping.